Na pista da base aérea da Marinha em Furnas, tudo pronto para receber o comandante de operações navais, Almirante de Esquadra Borges, o terceiro oficial mais antigo da instituição. À espera dele, o comandante da Força de Fuzileiros da Esquadra, vice-almirante Rangel. Após a foto oficial, uma breve explicação de como seriam as operações de paz e ribeirinhas no Lago de Furnas, em São José da Barra. O primeiro exercício foi o de ajuda humanitária, com o recebimento de povos de diferentes culturas. Tudo caminhava bem até que houve uma tentativa de explosão no local. Um cão farejador fez o reconhecimento do artefato explosivo. Em seguida, um militar capacitado, usando uma roupa específica, foi designado para desativar a bomba. Os fuzileiros seriam ainda surpreendidos por forças inimigas, mas claro que tudo isso não passou de simulação. Sobrevoando o lago a mais de 1.600 km por hora, as aeronaves de asa fixa chamaram a atenção pela velocidade. Ações de patrulhamento e reconhecimento, desembarque e até um assalto ribeirinho, também foram simulados na região da Prainha, como é conhecida a área. A Marinha tem responsabilidade no Estado brasileiro como um todo. E ela tem que proteger e realizar ações humanitárias vindo pelo mar, pelos rios e lagos e águas interiores do nosso Brasil todo. Nós já estamos há muito tempo operando no mar, operamos há muito tempo no ambiente pantaneiro e no ambiente amazônico. E nós carecíamos de um maior adestramento em lagos e águas interiores. É o maior treinamento militar já visto no Estado de Minas Gerais. Participaram das demonstrações operativas mais de 1.300 fuzileiros navais. Muita gente se impressionou, principalmente quem viu pela primeira vez. Eu acho interessante, porque eu sempre tive vontade de ser militar, né? O dobro do ano passado de contingente de povo da Marinha, muito, tá excelente. O Mar de Minas foi adotado pela posição estratégica. O Lago de Furnas é uma das maiores represas fluviais do mundo, banhando 34 municípios. A presença da força naval na região deverá aumentar. A nossa intenção é fazer pelo menos duas dessas atividades no ano. O nosso ciclo de adestramento, como a gente chama, ele é semestral. Então, mais ou menos, quando a gente está na metade do ciclo, que é o caso agora do mês de maio, a gente, é a hora de fazer esse tipo de exercício. A gente, o nosso ciclo, ele é um crescente de complexidade. E essa região, ela se encaixa muito bem nesse momento do nosso ciclo. A quantidade de embarcações presentes aqui no Mar de Minas, ela vem num crescente muito grande. E, obviamente, isso demanda uma atuação da autoridade marítima, na figura do delegado de Furnas, que ele vem atuando no sentido de melhor formar o pessoal que atua nessas embarcações e também aumentar a capacidade da Marinha.